Rapaz, eu fico tão feliz. Deram para abrir restaurante popular em todo lugar do Brasil. Quando eu me lembro que o primeiro eu inaugurei na central do Brasil. E depois saímos inaugurando em Bangu, em Campo Grande, em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu. Alimento bom, de qualidade, para aquela população mais humilde que passa necessidade. Restaurante popular, uma boa ideia que está sendo seguida por todo o Brasil. Vamos tocar adiante. O que é bom, tem que continuar. Rapaz, eu fico tão feliz. Deram para abrir restaurante popular em todo lugar do Brasil. Quando eu me lembro que o primeiro eu inaugurei na central do Brasil. E depois saímos inaugurando em Bangu, em Campo Grande, em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu. Alimento bom, de qualidade, para aquela população mais humilde que passa necessidade. Restaurante popular, uma boa ideia que está sendo seguida por todo o Brasil. Vamos tocar adiante. O que é bom, tem que continuar. Carotinho! 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 O que é isso?